Seguidores do canal Kafa Master, o vídeo de hoje, Astros 3, tudo que você quer saber sobre o Astros 3. O Drops no vídeo de hoje é sobre Astros 3. Nós vamos falar nesse vídeo hoje sobre Astros 3. Astros 3, fabricado pela Avebrais Aeroespacial e Defesa em São José dos Campos. Então, só para você não esquecer, reforçando, mais uma vez, atenção, nós vamos falar sobre o Míssel Tático de Cruzeiro, o AVMTC, com alcance declarado de 300 quilômetros, que é lançado pelo Astros 2 e pelo Astros 3. Astros 3, que está aí na tela, o veículo lançador Astros 3, que é nada mais, nada menos, que duas lançadoras sobrepostas. Aí, na imagem, vocês estão vendo a versão da lançadora Astros 3, equipada para lançar o foguete de 150 quilômetros guiado a laser. Não percam a conta, senhoras e senhores, esta é a lançadora Astros 3, que vocês tanto queriam saber como é o Astros 3. Então, vamos lá. Vamos seguir a tabelinha aqui. Do lado esquerdo, a quantidade de munição que você poderia disparar com o Astro 2, que é mais tático. E do lado direito, a quantidade de munição que você pode disparar com o Astros 3, que é mais estratégico. Olha o aumento da quantidade de foguetes. Você praticamente quadruplica, dependendo do foguete, se for menor, e você praticamente triplica, se for foguete maior. Além de tudo, você dispara 72 foguetes guiados SS e S50, se você for uma bateria. Mais uma comparação, Astros 2, dois mísseis AVMTC. Astros 3, quatro mísseis AVMTC. Para que não fique nenhuma dúvida, pessoal. Aqui, a gente mostra com qualidade total para vocês, imagens exclusivas cedidas pela Avebrais. Está aí na tela a lançadora do Astros 2, com upgrade para capacidade de navegação tática autônoma e com o upgrade necessário para poder disparar o foguete SS 150 de 150 km guiado a laser. E aí, os dois modelos Astros existentes no mercado. À esquerda de vocês, o Astros 2 e, à direita de vocês, o Astros 3. Astros 3. Com maior poder de fogo, capacidade de navegação autônoma e que pode ser empregado em defesa de pontos e alvos estratégicos importantes. Astros 3.